Olá, eu sou a Rita da Lá Dolce Rita. Para celebrar o ano do canal, esta semana vamos ter vídeos todos os dias. E todas as receitas vão ser com Nutella. Nutella? Nutella! 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 E chegámos ao último vídeo desta semana de vídeos dedicados à Nutella. Hoje com uma receita muito, 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 muito especial. Dizem que deixamos o melhor para o último. E a receita de hoje é daquelas que toda a gente devia fazer pelo menos uma vez na vida. Façam! Vamos fazer um petit gâteau de Nutella. O petit gâteau, também conhecido como fondant ou coulant, é um bowl com o centro completamente derretido, que coze no forno em pouco tempo e quando nós vamos comer sai assim quase uma olava de molho de chocolate ou do recheio que se meter. Não sei porquê que eu fiz isto. Hoje o nosso recheio vai ser Nutella, o que ainda vai fazer este petit gâteau ainda mais maravilhoso. O petit gâteau, apesar de ter este nome pomposo, não é nada complicado fazer, só tem os pequeninos truques e os ingredientes são o mais básico possível, de certeza que vocês já têm em casa. Ora, esperem lá. O primeiro passo desta receita é preparar o recheio que vai ser a Nutella, que é o ingrediente principal deste petit gâteau. Vou começar por pôr colheradas num prato, que vou levar ao congelador enquanto preparo a massa e depois, quando a massa estiver feita, vou depositar estes pedacinhos de Nutella no meio. Porquê é que eu congelo? Porque é muito mais fácil a Nutella estar compacta... Eu só não sei mesmo por causa só disso. É muito mais fácil se congelarmos a Nutella para depois pormos nas forminhas porque vamos fazer um trabalho mais limpinho. Como viram, não tem ciência nenhuma. É só mesmo colocar colheradas, ajudar a colher e agora eu vou levar ao congelador. Há três truques para os petit gâteau ficarem perfeitos. O primeiro truque é que o forno deve estar bem quente, por isso, o primeiro passo desta receita é ligar o forno a 190 graus. O segundo truque é as forminhas estarem muito bem untadas e polvilhadas com farinha para a massa do petit gâteau não agarrar. O terceiro truque é uma cozedura correta. Temos que conhecer os nossos fornos e temos que adaptar o tempo de cozedura à quantidade de massa que vamos usar para eles cozerem por fora, mas ficarem completamente líquidos por dentro. Começamos por derreter o chocolate e a manteiga no micro-ondas ou em banho-maria. Estás a ver, bom? Depois batemos o ovo com o açúcar muito bem como a vara de arames ou a batedeira até ficar espumoso. Juntamos então a mistura de chocolate e manteiga derretida, misturamos e por fim envolvemos os secos, a farinha, o fermento, o sal e a baunilha. Misturamos até a massa estar toda incorporada e está pronta. Quando a massa estiver assim prontinha, é hora de montar os nossos petit gâteau na forma. Esta receita dá para fazer 6 petit gâteau nestas forminhas pequeninas de empada ou de muffin. Também há umas formas maiores para se fazerem mesmo petit gâteau, que são um bocadinho mais altas, depois ajustem as quantidades. Eu ajuntei as minhas com farinha, mas também podem fazê-lo com cacau. E agora, para metermos aqui a massa do petit gâteau, vamos pôr um pedacinho de massa, vamos colocar aquela colherada de Nutella que temos no congelador e completar com massa até cobrir toda a parte da Nutella. Tchau, tchau. 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 Agora em relação ao tempo de cozedura. vai depender do vosso forno e também do tamanho das forminhas que usarem. Para estas forminhas e no meu forno, estes petit gâteau vão demorar 5 minutos a cozer. A sugestão que eu vos dou é cozer em um e ajustar. Vejam se ele está cozido mais, vejam se está cozido menos, vejam se conseguem desenformar. Experimentem com um e depois, quando tiverem a perfeição, cozem os outros. Como aqui não há aquela técnica de espetar o palitinho para ver se sai seco, porque aqui a ideia é não sair, eu vou vos ensinar um truque para vocês saberem quando é que eles estão prontos. Eles acabaram de sair do forno, nós podemos perceber que eles aqui no centro ainda estão bem moles, mas se eu vier aqui, com na bordinha, a massa já se solta da forma. Vêem? Quando isto acontece, quer dizer que eles estão prontos. E agora esperamos cerca de um minuto para o petit gato assentar bem antes de desenformar. E depois, com uma faquinha, vamos aqui percorrer pelas bordas da forma e tombar sobre um prato e comer de imediato. Música E o meu prato vazio, fala por mim, estava simplesmente divinal. Este petit gato é... Façam. Façam, de certeza que vão gostar, porque se forem fãs de Nutella, vão gostar desta e todas estas receitas que nós demos esta semana toda. Espero que tenham gostado. Partilhem os vídeos com os vossos amigos para eles conhecerem estas receitas e também para conhecerem o nosso canal. Deem um like e deixem um comentário para nos dizerem que tipo de outras semanas temáticas assim vocês gostariam de ver por aqui. Tchau, até ao próximo vídeo. Façam. Música